Olá, amigos! É, oi, essa não vem da gravação, não é possível uma coisa dessa. Olha o que o cara falou, você tá que saindo aí da gravação, né? Gosto de falar esse hoje, né? Bom, vamos lá. Dia maravilhoso hoje, mais um dia abençoado. Fomos visitar a maitezinha, minha filhinha, bebezinha maravilhosa que nasceu ontem. Já tem um dia de vida, meu Deus do céu, benção. E é isso aí. Que Deus seja louvado, obrigado por tudo, não canso de agradecer a Deus. Obrigado, 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 obrigado. Muitas vezes eu não mereço um saquinho daquele de pipoca, de um real, aquele cor de rosa. Mas Deus, mesmo assim, tem uma misericórdia incrível pra deixar a gente em paz e solucionar os problemas. E sempre abençoando a gente. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.